Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um tag que é algumas perguntas que como eu não tenho alguma pessoa pra me entrevistar eu mesma cozinho, então são algumas perguntas para um youtuber meeting iniciante que no caso não sou eu, por causa que eu sou um youtuber meeting iniciante. Bom, a pergunta é o que te levou a gravar vídeo? O que me levou a gravar vídeo foi que a maioria das minhas amigas tinha um canal, eu também tive que pensar porque eu ficava com muita vontade de criar um canal porque sempre que eu via elas, elas me chamavam pra gravar vídeo e eu ficava olhando assim, eu ficava com vontade de gravar vídeo e agradar as pessoas. Então, o 2, quanto tempo você tem no canal? Eu acho que é a um mês. Já tem um mês, eu acho. 3, há quanto tempo você tem no canal? Não, peraí gente, confundi. 4, 4, você gosta da sua aparência nos vídeos? Eu gosto mais ou menos. 6, 6, você ganha dinheiro com o YouTube? Peraí, tá errado, não? É o 5 agora. Não é? É o 5. 5. Ah, é. Você ganha dinheiro com o YouTube? Gente, eu ainda não ganho dinheiro com o YouTube porque tem que ter muitos vídeos pra ganhar, mas... Eu também não faço os vídeos pra ganhar dinheiro. Eu gosto de agradar, eu gosto de fazer vídeos, tá? 6. Gente, desculpa, meu primo é que ele tá passando aqui só pra gravar. 6. O que sua família e amigos acham de você gravar vídeo? Eles nem ligam, na verdade, se eu gravo vídeo. Mas... As vezes... Minha mãe... As vezes minha mãe, ela gosta que eu gravo vídeo porque... É uma distração pra mim. Quando eu não tô fazendo nada, eu falo. Já que eu tenho um canal, eu gravo vídeo. Então, eles gostam. O 8. Você está sabendo lidar com as críticas? Críticas... Eu tenho poucas ainda. Mas eu sei que todo mirim... Todo youtuber... Mirim... Todo youtuber, né? Não precisa ser mirim, né? Receber críticas. Então... Eu já comecei com algumas ainda. Mas isso é normal. Isso é normal. Então... Isso eu li que faço. Novo. Novo. Que tipo de conteúdo há em seu canal? Um tipo de conteúdo que há em meu canal... É... Desafios... Tipos... É... Criança mais adolescente. Eu amo a vida, então os conteúdos que eu faço aí. E tem... No meu canal tem tipo de corpo. Dez... O que você se sente ao ler os comentários nos vídeos? Quando é comentário bom, eu me sinto agradecida. Eu me sinto agradecida por receber esses comentários. Eu... Agradeço a pessoas que sigam o meu canal. E... Que vejam meus vídeos que estão inscritos. Eu agradeço muito. Agora, quando é comentário mal, qualquer um você se sente meio entendido, né? Ah... Ah... Você está gostando da repercussão do seu canal? Eu gosto, gente. Tem um vídeo da Larissa que eu postei que deu um milhão... Um mil visualização. Eu fiquei muito agradecida. Eu... Estou gostando muito. E... O 13. Deixe um recado para quem está começando. É isso? Não, é. É o 13, né? Deixe um recado para quem está começando. Mamãe. Bom, primeiramente... Eu quero... Eu quero dizer para você que está começando... Que mesmo no começo... Claro que você vai ter críticas também. Você vai ter pessoas que vão gostar e não gostar do seu vídeo. Mas nunca desiste dos seus sonhos. Porque meu sonho vai chegar no Pia dos Kis. E isso está muito longe. Porque eu estou com 21. Acho que vai demorar mais de um ano para chegar ao milhão. Muito mais de um ano. Mas... Se eu realizar esse sonho... Eu quero agradecer. E... Esse recado é para você que está começando. Que nunca desiste dos seus sonhos. Você pode estar com um inscrito. Nunca desiste de continuar com o seu canal. Mesmo com críticas. Sempre que você vai ter pessoas que gostam e não gostam do vídeo. Mas nunca desista. Se você quer ter um canal, não desista do seu sonho. Que é que se o seu sonho é ter um canal... Crie. E nunca desista. Mesmo com críticas. E... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você só gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau.